As usinas do PAN da região de Arassatuba realizaram um simulado de combate a incêndio. Participaram as usinas Clealco, Diana Bioenergia, Nova Arauco, Raizem Destivale e Renuca. O objetivo desse treinamento é situar como estão as brigadas das unidades vizinhas que fazem parte do PAN para que em um eventual caso real a gente esteja pronto para atender da maneira melhor possível e de uma forma rápida e eficiente. E qual que é a periodicidade que são realizados? Esses simulados são realizados a cada seis meses e é feita uma prévia programação e a cada seis meses nós fazemos esses simulados para manter tudo alinhado numa necessidade. Nesse simulado, o que vocês levam em consideração? Nesse simulado, o que nós levamos em consideração, normalmente são feitos em período que a cana está mais seca, mais propensa a incêndios. E o que nós sempre priorizamos é um local que ofereça segurança para que a gente possa fazer um simulado e que um simulado não se torne um caso real de incêndio. A eficiência do PAN já mostrou o resultado e as usinas da região de Arassatuba já foram acionadas no combate a incêndios. O corpo de bombeiro, quando necessário, na cidade, ele tem acionado o PAN da região. Inclusive no calçadão, as usinas deram apoio no incêndio da loja. Recentemente, aqui numa indústria da região também foi acionado. Quatro ou cinco pipos da equipe do nosso PAN deram apoio ao incêndio. O programa de auxílio mútuo, o PAN, foi idealizado para evitar, controlar e combater focos de incêndios acidentais ou criminosos, tratando-se de uma importante iniciativa do setor bioenergético. O PAN é importante para a gente porque a gente tem uma área grande de cana. E quando um incêndio atinge um cana avial, principalmente nessa época do ano, nessa época seca, o fogo toma proporções que a gente sozinho não consegue combater. Se a gente não consegue combater sozinho, isso aí pode atingir outros locais, pode atingir outras propriedades, propriedades que não são da raiz em atingir a comunidade. A importância do PAN é juntar força com as outras usinas, para que esse fogo não se propague de uma forma que fuja do nosso controle e atinge bens, atinge propriedades, atinge o capital de outras pessoas.